Bem galera, eu sei né, eu postei aquele vídeo lá, o desabafo e tal, eu fiquei triste né, nada aquilo, mas vocês conseguiram me animar bastante, tanto a galera do grupo, quanto vocês aí nos comentários, então valeu mesmo galera, e agora que eu tô feliz, e aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo, vou fazer um vídeo aqui reagindo a alguns vídeos antigos meus, eu vou ver aqui uns vídeos bem antigos, bem com a qualidade ruim, só para relembrar aqui, então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo. Vamos ver aqui, vamos pesquisar aqui, Daniel Leite, eu, o primeiro que aparece é o meu, é meu vídeo novo aí, parece mais uns vídeos novos né. Vamos ver aqui galera, um vídeo de curiosidades, bem antigão mesmo, um vídeo de curiosidades bem antigão mesmo, vamos pegar, deixa eu ver aí, vamos ver na playlist né. Muita gente pede para eu voltar com curiosidades diárias, mas eu vou voltar viu galera, não se preocupem não que eu vou voltar com esse quadro, beleza? Deixa eu ver aqui, acho que é isso, vamos lá, vamos reagir aqui, vamos ver. É, essa, meu Deus, essa intro dá uma nostalgia, a primeira intro do canal, caraca, é, fiz isso para o Movemaker. Fala aí gente, hoje eu tô aqui para fazer mais um... Olha isso mano, olha, eu tenho quantos anos nisso aí, deixa eu ver, meu Deus mano, Eu tenho quantos anos aí, dormi 17, eu tinha 15, olha, olha a cara do moleque, sabia nem quanto era dormador, mentira, sabe? Um vídeo de curiosidade sobre alienígenas, dessa vez eu vou fazer um vídeo sobre o Enormossauro, Enormossauro. Olha, eu nem botava no PNG, meu Deus. Olha, eu boto a imagem por um, um segundo e quero que todo mundo veja, né? Que tem aquelas placas nas costas, é, e o Enormossauro é bem forte, enorme, né, como diz o nome, é, ele é resistente para resistir a fogo, eu acho que radiação também. Eu acho. Para resistir a ácido, né, porque ácido é... É porque nesse tempo, galera, eu não, tipo, eu não olhava em um wiki nem nada não, eu só usava o que eu tinha em mente, entendeu? Eu li a wikipédia e tal do Ben 10, só que eu li a BR, né, que é errada, entendeu? Mas depois eu fui ler a inglês e tal, né, para, né, ver se, assim, não é tudo, tudo, tudo da BR que está errada não, mas tem muita informação errada. Porém, né, tive que ver aí da inglês para conferir tudo, não confundir nada na hora. Mas também, né, o que eu assisti no desenho, até hoje eu sou assim, né, muita coisa, eu não olho na wiki, porque eu me lembro, né, porque eu assisti os episódios do Ben 10, sei lá, mais de mil vezes, né. Ácido é forte demais, é quente demais, não alenei em resistir a ácido, ó o gosmo, né, mas o gosmo pode se transformar em ácido. Mentira, o... existem outros áreas que podem resistir a ácido, o... o pior, o pior é indestrutível, né. Quer dizer, a gente não sabe, eu nunca vi, né, não foi mostrado ele resistindo a ácido, nem nada, mas pode ser, né. É, o Enormo mostrar, ele pode ficar maior do que ele já é, né, ele pode chegar a uns 50 metros, se eu não me engano. Ô, ô, tá vendo, ó, tá vendo? Informação da wiki, informação da wiki, eu acho que eu vi isso na wiki. Tá errado, né, ele pode crescer até os 18 metros de 50, tá vendo, ó, tá vendo? É, mas ele fica bem, bem alto, né, ele fica até com as placas dos estegos nas costas, né, e o Enormo só também tem um rugido sônico, que é, tipo, é só pra intimidar os... Do nada, né, eu boto o vídeo no meio do, no meio da minha cara assim, só isso, só pra mostrar o rugido sônico. Inimigo, né, e a lição, viu? A única fraqueza dele é o aço, né, como eu disse, que ele pode queimar o Enormo só, é... E o Enormo só, ele tem... Ficava dançando, ficava assim, hein. Tá de 71 transformações, né, por causa que ele é o segundo alienígena preferido do banho, só perde... Ó, outra mentira, outra mentira. Eu disse 71 transformações, é não, é mais que isso. É muito mais que isso, galera. É uns 86, se não me engano, né, eu vou botar aí na tela qual é o certo, mas ele é o alienígena que tem mais transformação, que tem mais aparição, no caso, né, na série. Até mesmo mais que quatro braços. O quatro braços, né, que é o primeiro. É... E o Enormo só, ele tem uma versão suprema, que é o Enormo só supremo. Tipo, ele é verde, agora ele é bem mais forte, maior, né, ele pode disparar miso, dedos, né, pela mão. Eu tenho uma realidade, quando aconteceu isso, aí não tem esses pum, que dá esses cortes. Era meu gravador ontem, que ele ficava corto, meu celular era ruim, menino. Também que hoje em dia o meu não tem mais problema. E tipo, ele tem uma clave no rabo, que serve como arma, né, e tem uma armadura, né. A única habilidade que ele não tem do Enormo só era de crescer, né, se alongar, mas mesmo assim, ele é bem forte. Ele foi mais trabalhado pra mim, ele fez pelo Albido, depois foi usado pelo Ben, e... Em Benas, o universo ele é usado pelo Albido, novamente, né, ele é o preferido, o supremo preferido do Albido. É, realmente. É, e o Enormo só é o alien com mais transformações de outros personagens, tipo, outros personagens, além do Ben, usar o Enormo só. Então, vamos lá. É, isso é verdade, eu falo de todos. Primeiramente, o Ben, né, claro, em O Retorno de Minas, parte 2, a partir desse episódio. É, o Albido, né, a partir do episódio, imitação barata. É, agora essa informação é tão certo, provavelmente. Ele usa a versão dele, né, com os olhos vermelhos, em qual, imitação barata, como ele era uma cópia do Ben, ele era idêntico ao Enormo só. E ele também usa, em Benas, o universo, né, o Enormo só. E, no episódio Prime, o Asimuth usa o Enormo só quando pegou o Omnitrix, emprestado, né, pra lutar contra o Vilgat. Pelos robôs do Vilgat, sem a Batalha de Mal, parte 1, né, todos os robôs transformando o Enormo só pra lutar contra o Albido. Enormo só, Enormo só, Enormo só, Enormo só. No menos pelo Marcelino, ele é usado no episódio A Grande História pela Planta Ben, né, que é uma planta que... Olha, galera, e muita gente pode se perguntar, tipo, porque no episódio O Dobro ou Nada, o Hug, que é um Vaxasauriano, ele não usa roupa, sendo que Vaxasaurianos são pra usar roupa, né. Em meio das universidades, a gente vê que o Enormo só ganha um revestimento. E a Mandela, a sua Enormo só, ela tem roupa, né, mas o Hug não tem, mas é porque o Hug, ele tava desfazado como sendo um Enormo só, entendeu? Era pra ele ser o Enormo só, era pra isso que ele tava sem roupa, mas ele tava com óculos, né. É pra isso que tem o bug do Omnitrix, do Super Omnitrix, de não dar roupa pra usar, né. Só me lembrar aqui que eu vi o Enormo só tudo pelado. Que se transforma no Ben, pega o Super Omnitrix, aí se transforma no Enormo sóro. Em Inspetor 3, por um erro do Omnitrix, a Gwan se transforma no Enormo sóro por alguns instantes. No especial Ben 10, mudando regras heróis unidos, quando o Alpha... Olha esse Enormo só, cara. Copia o Super Omnitrix, aí se transforma no Enormo sóro, sei lá. É uma versão bem diferente, é uma versão Evo, né, do Enormo sóro. Em Full Game Master, da série Ben 10, no universo, o Liam, por um Enormo sóro, que se transforma no Enormo sóro. Enormo sóro galinha. É, são todos os que se transformaram no Enormo sóro. O Enormo sóro tem uma versão da Dimensão 23, pelo Ben 23, né, que é o Dinomite. Dinomite, Dinomite. E o Enormo sóro tem duas fusões com o Ben 10.000, que são o 4 Enormo sóro, 4 braços do Enormo sóro, no qual eu acho bem legal. Tipo, são dois Alíminos. Eu peguei no meu próprio vídeo, olha. Eu peguei no meu próprio vídeo, tá até a legenda. 4 Enormo sóro, foi o que eu coloquei. Ben, juntos e um sóro. Deve ser bem forte. Também tem o gosmo sóro, no qual ele é tipo, a função do Alímino fraco com o Alímino forte. No qual, tipo, ele pode ter aquele corpão, né, que é mole do gosmo, que tudo que ele atinge, ele... Sabe explicar direito naquela época, né. E mais a força do Enormo sóro, né. No qual ele luta com o vilão lá, usando toda a força, todo o poder lá do Enormo sóro, né. Ele pode usar nessa fusão. E é isso, né. A curiosidade sobre o Enormo sóro, né. Além de que ele é um Zalino que o Ben mais tenta se transformar, né. Principalmente nessa band, nessa universidade qual, o Omnitrix nunca dá o que o Ben quer, né. Quase nunca. É, acabou aí, galera, o vídeo. Acho que já tá bom por hoje, né. Então, se vocês querem que eu reage a outros vídeos meus, né, do meu canal, comente aí nos comentários e, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau. E obrigado pelo apoio. E obrigado pelo apoio.